E aí galera, beleza? Bom demais? Rafael PD com mais um vídeo Soul Level 1 Antes de assistir, deixe seu like, se inscrevam no canal aí E divulguem o vídeo nas redes sociais que vocês têm acesso Comunidades de Facebook, porém nos acompanhem na fanpage e Twitter Não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações do canal O apoio de vocês é muito importante Para manter o incentivo desse tipo de criação de conteúdo, beleza? Eu tô aqui no Sullivan, sozinho, sem ajuda Eu já vou chegar tentando dar um parry nele Que pelo visto já... Passei a espada para a Two Hand E ficou gotoso, já foi 1130 de dano físico Eu vou dar um ataque carregado Beleza, agora eu vou segurar as pontas aqui mais ou menos Tem uma Souza ali no chão de frente Quem quer aquela Souza não? Alguém esqueceu? Tô tentando dar um parry nele ou eu tô zoeiro com o Sullivan? Tô zoeiro, eu perdi o respeito com o Sullivan aqui Sou o Level 1, hein, velho? Mas tá bom, não tem problema, let's go! Vou tomar um flask aqui, porque a gente é meio doidinho da cabeça Vai pra assinir tudo Mas a gente não é retardado, né? Beleza, ele vai explodir, sair de perto Vou jogar uma Fire Bomb nele aqui, olha lá Corentinha de dano de Grudge, toma mais um aí Ele vai tentar chamar o namorado Quando ele chamar o namorado, vamos spamar Porque aí a gente já arranca bastante HP do namorado dele Consequentemente dele junto, né? E vamos pôr pressão aqui, velho Já tomou outro flaskzinho, um bagulho zoeiro Ele vai vir pra cima agora dando um ataque Beleza, vamos punir E já vamos pegar aqui, a gente novamente Deixa eu sair de perto Tem que tomar cuidado, velho O bagulho é louco, mas bodypint não é pipoca, não Olha lá, olha o trem perdendo, olha o trem perdendo Vamos sair de perto, vamos tomando umas pingas aqui pra ficar de boa Beleza, vai chamar o namorado Vamos meter stun nele aqui Tá vendo o HPzinho do namorado dele já descendo? Ajuda muito De novo, velho Vamos stunar de novo, velho Vamos pôr pressão, encurralar os dois Eita, quase que eu morri Mas eu morri levando ele Mas eu não morri, quem morreu foi ele Mais um boss é defetante Conquista, ó Eita, porra Foi foda, hein, velho Fui pra cima O bagulho ficou louco aqui pro lado do Sul O Sul deve ter falado Esse cara tá com o Game Shark, ligado Tá isso, o level 1 Profissa, profissa Vamos mostrar os itens pra vocês aí Eita, porra Deu emoção, deu emoção, velho Foi mal aí, eu falei pra caralho Mas é porque foi o calor do momento É que bagulho ficou louco Galera, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam De se inscrever no canal, beleza? É muito importante a inscrição de vocês aí E marque um sininho Reforçando aí pra vocês receberem as notificações Não fica pra trás, tranquilo? Nas notificações dos vídeos que a gente posta aí Tudo de bom, galera Espero que vocês estejam gostando Valeu mesmo Boa diversão pra todos E até o próximo vídeo Fui! Tchau 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 Tchau